Estava muito forte, papai meu, hein? Ô, turvão! É, turvão! É, turvão! É aqui! Não pode apertar o sangue do papai meu, senão já vai fazer... Esse papai meu, meu escandaloso. Papai meu, faz assim pra mim, assim, ó. Aê, papai meu! E aí, papai meu! Abaixa o pão! Cadê a luva, papai meu, cadê a luva? Essa é a papai! Olha, essa é o que eu vou. Tudo bem, Correia? Graças a Deus! Pessoal, boa noite pra vocês! Um grande abraço! É um prazer imenso participar dessa festa! Aonde está o Correia, a festa é boa! Não é verdade? Ô, Correia, onde você está, a festa é sempre boa, né? Um grande abraço a todos! Vou desejar um Feliz Natal, primeiramente, a todos vocês que estão presentes! E lembrando, lembrando que no próximo domingo, dia 21 de dezembro, eu estarei na cidade de Balduíno, no país de Balduíno, com a dupla Tony Carreiro e Pacífico, de São José do Rio Preto, levando o melhor da música sertaneja, o melhor da música raiz. Vou convidar todos, e convidar os violeiros para participar dessa festa! Domingo que vem, dia 21, às 10 horas da manhã, no bairro de Balduíno, no Leilão de Gado. É São Trovão comandando a festa sertaneja! Pessoal, vamos para a frente, que é para a frente que o carro canta, não é isso? Vamos lá! Valeu! Preparo, hein! Ó! Seguinte! Hein? Vamos fazer o seguinte! Senhora Davi, vai, senhor Davi! Balit e Marcondinho agora aqui, a saideira de João Carlos do Juscelini, Balit e Marcondinho se prepara! E aí eu fiz uma proposta, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo! Vou abrir a cancina! Vou desligar e vou aí! Vai, vai, vai! Vai, vai! Eu vou fazer suma com a cercaneja. Manteveu o senhor? Terro, senhor. O Matmar, você vai batendo muito nesse homem. O que é que dá certo fazer suma com a cercaneja? Eu não concordo. Nós vamos misturar. É! Vocês estão com muita maldade na cabeça. O que eu gosto de fazer suma com a cercaneja é misturar um terceiro daqui e um com a cercaneja. Não é mesmo? Valido, por exemplo, catar o mundo. Qualquer um, não é? Ah... Luciano, cadê a Luciano? Aqui, ó. Aí, vem cá. Vem cá, meu irmão, você. Se abre o incêndio. Vem cá, meu irmão. Vamos fazer suma com a cercaneja. Não, não é mesmo. Ó. Suma com a cercaneja. Você vai cantar ou não é mesmo? Não. Eu nunca falei. É suma também. É, mano. Não vai ser. Ó, bebê. É claro. Vamos fazer isso com você também, bebê. Você já ouviu falar disso? É uma mistura. É um negócio. Você só fez uma canada, mas você fez uma canada de outro meio também, de outro jeito assim. Por exemplo, você só fez uma canada. Você só fez uma canada, mas você fez uma canada, mas você fez uma canada de outro lado. Quando a bateria tá fraca, não vai supor comigo. Desculpa, querido. Se a bateria tiver fraca, não vai supor comigo. Não dá para cada canada. O que você fez? Ademir! Você já fez uma canada como se fosse. Ademir! Você já fez? Vixi... Não dá para fazer uma canada, mas ninguém abre quem. Carlinhos, você, por exemplo, já fez nosso grupo de som, que nem ninguém sabe que é uma demênia, mas é que eu não entendi, isso é suma? Se misturou, se misturou, se misturou, então a mão está se misturando aqui agora, suma você também, você já ouviu falar de suma, oi, João Carlos e Luciano? Não, suma não, suma não, eu falo com qualquer um, você não ouviu, você não ouviu, mas é que eu vou fazer o seu grupo mesmo, é porque você é novo, pô, tudo, estrela de prata, né, vai lá para o fundo, marca um dica aqui no fundo, nosso amigo aqui, não, vai embora não, então agora não vamos fazer o último aqui, depois da gente, todo mundo, todo mundo questão aqui, aí vamos falar que a gente vai fazer igual o Correio Fulano, vamos fazer uma suruba, né, Correio? Então vamos lá fazer o último aqui, vamos lá, com o Brigas de Cristian Raul. Correio Fulano, vamos lá, com o Brigas de Cristian Raul. Bora correr, essa não é para você, não? Correio Fulano, vamos lá, com o Brigas de Cristian Raul. Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Quantos erros nessa vida praticamos? Onde estamos? Vamos lá, quem sabe canta e quem não sabe é que o nosso ensino dança. Diga a mim o que encontrou em outros caminhos, pois o dia que sozinho foi bem triste o meu viver. Vamos lá, quem sabe canta e quem não sabe é que o nosso ensino dança. De outros braços não consegue adecer 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 Logo após meu nascimento Sou um adulto da roça E agora me apresento Os carros de minhas mãos É o meu maior documento Aqui eu entendo tudo E não sou nenhum doutor Sou apenas um caipim E só Deus me admira E sabe do meu valor Agora valeu Obrigado Atenção 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 V dispositivo Atenção 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 E sabe do meu valor Eu nunca tive escola Nem conheço faculdade Não assino o meu nome Comunidade e Fibonade Mas isso nunca te ouvi A força de vontade Dentro da minha função Que sobra a capacidade Aqui eu entendo tudo E não sou nenhum doutor Sou a perdação caidinha E só Deus me adivinha E sabe do meu valor Sou pra vir a cem por cento E não é da tradição O meu pai também já foi O herói desse sertão Nasceu e viveu na roça E morreu lavando o chão Percebeu como ordenagem E o desprezo de um padrão Aqui eu entendo tudo E não sou nenhum doutor Sou a perdação caidinha E só Deus me adivinha E sabe do meu valor Alô, alô, obrigado Obrigado Agora é teu Alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Vamos fazer mais Um pouco de retorno Fazer mais uma música do Valito É o número 6 que tá aí Vamos ver A gente não tá acostumado A cantar com o Brayback Sempre cantando com viola no peito E às vezes a gente apanha um pouco É o jeito da madeira mesmo Né, Valito? Vamos fazer o Carreiro Apaixonado Maleta do Valito Depois nós vamos tentar cantar A Luz no Lamento da Viola Tá bom? Tá bom Deitado na velha verde Balançando sossegado Meu pensamento voltou Muitos anos no passado Meu nome é José Feliz Vocês devem estar lembrado Na fazenda Cachoeira Eu nasci e fui criado Meu nome era conhecido E também meu apelido De carreira apaixonado Obrigado Meus dois foram escolhidos E... Com a árvore carregada O príncipe me gritou Chocou a dor no espreito Aqui o corpo é o peito Doce é de mim a dor O coração barato Sem vida com o eixo é o fombo Ainda na flor da idade Uma vida se acabou A livre a voz de cristal Para sempre se calou Triste sina, triste sorte Tão novo encontrou a morte O serginho cantador O serginho cantador A falta do provador A falta do provador Jamais será desistido O vazio que lhe deixou Chorando sua arredeada E o céu cantou na chegada Doce é de mim o cantador O serginho cantador Acabou! Gente, muito obrigado pela companhia de vocês! Que Deus me enlouquece! E até a próxima! E a gente se comprou uma coisa! Valeu! Dá pra mim! Vem cá! Dá pra mim, Carlinhos! Carlinhos sempre dá a mais! Quero agradecer imensamente Valito! Vem cá, Davi! Valito! Marcondino! Muito obrigado! Nós não chamamos vocês aqui pra cantar! Tá bom? Mas vamos cantar também! Muito obrigado mesmo! E agora, nós vamos dar sequência Com o César, com o Otávio César! Alô Otávio! Sobe aqui homem de Deus! Vai com Deus! Muito obrigado Valito! Mas você vai ficar aqui! Você também! E tem um detalhe! Nós vamos fazer um show! De portão aberto pro pessoal que tá lá! Tá bom? Aí! Viola! Você vai tomar? Você vai apresentar? Só que você tem que ver que não é só você que tá aqui! Tem que ver que não é só você que tá aqui! Espera aí filha da mãe! Aqui! Eu tô me queimando! Psss! 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 Tá correndo! Abre aqui filha da mãe! Abre! Abre aqui filha da mãe! Tudo certo aqui? As meninas muito certas aqui! Vai gravar hein! Abre aqui filha da mãe! Com vocês! Otávio César! Abre aqui filha da mãe! Abre aqui filha da mãe! Abre aqui filha da mãe! Ela falou assim! Vai gravar! Psss! Ou! Vai gravar! É! Abre aqui filha da mãe 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 filha da mãe! Para inventar uma dança Venha comigo, você vai se amarrar Venha comigo, você não pode parar Minha gente tá mandando de trem Para inventar uma dança Venha comigo, você vai se amarrar Venha comigo, você não pode parar Por que parou? Se eu mandei continuar Por que parou? Não deixa a filha dispensar Por que parou? Se eu mandei continuar Por que parou? Não deixa a filha dispensar Se mexa, venha chegando ao meu lado Com sumir e arretado Com o quadro todo encaixado Não dá vontade de parar Se mexa, venha chegando ao meu lado Com sumir e arretado Com o quadro todo encaixado Não dá vontade de parar Vem cá pra fila, chegando ao meu senhor Vem cá pra fila, devagar vem com jitinho Vem cá pra fila no bairro seu neném Vem cá pra fila no bairro suco do trem Se segura, se segura no sardão Se segura que lá vai o trem Simbora! Se segura, se segura a moçada Se segura que lá vai o trem Assim agora Com o piu e lá vai o trem Com o piu e lá vai o trem Com o piu e lá vai o trem Você segura na supeita, simbora, copiou e lavai o trem Você segura na supeita, meu bem, copiou e lavai o trem Você segura na supeita, simbora, tchacabum Tainá, ê, ê, e ansei o chavão de trem Para inventar uma dança Venha comigo, você vai se amarra Venha comigo, você não pode parar Minha senha tá mandando de trem, trem, trem Para inventar uma dança Venha comigo, você vai se amarra Venha comigo, você não pode parar Porque parou, seu mandei continua Porque parou, não deixa a fila dispensar Porque parou, seu mandei continua Porque parou, não deixa a fila dispensar Se mexa, venha chegando ao meu lado Vou sumir e arretado Com um quadro todo encaixado Não dá vontade de parar Se mexa, venha chegando ao meu lado Venha, venha Vou sumir e arretado Com um quadro todo encaixado Não dá vontade de parar Venha, 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 venha Você segura na surpeta Segura, treinando! Não bis tout, e lá vai o trem Você segura na surpeta o meu thứ Não bis tout, e lá vai o trem Você segura na surpeta De cima e na palma Um, dois, três De cima e na palma Um, dois, três De cima e na palma Um, dois, três De cima e na palma κα Valeu! Bom demais Mais uma, Dainá Vocês vão dançar essa? Quer dançar? Não Você quer dançar? Só que você vai ajudar o cantar Você ajuda a cantar? Não Ela ajuda sim, vai, vamos ver Não A um Esse mesmo Tá tão bocado em sapos e muita pesca O toque dos seus lábios Não sai da minha cabeça Esse mesmo Que sonho Toma a visão e refleta Que me leva até o céu Vem até a minha Essa minha alma é Essa noite em que não me cura Alencar o seu medo Quase me leva à loucura Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Sim, sim, sim Você é minha prometida Você é minha prometida Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Você é minha prometida Sim, 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 sim Eu vou gritar pra todo mundo Sim, sim, sim Eu vou gritar pra todo mundo Sim, sim, sim Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Segura bem lá Sim, 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 sim Eu vou gritar pra todo mundo Se eu te quero de verdade Nas rádios, na novela Em toda parte da cidade Vai estar no ar Do ar Como você não há nenhuma Que digo em toda gira Que digo até na lua Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Eu vou gritar pra todo mundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Ei! Uh, uh! Tirei com o meu Deus Eu vou gritar pra todo mundo Uh, uh! Uh! Valeu, Magnana! Uh! Oh, moleque, a camisinha vai descendo Um desce A outra Segura mesmo Eu sigo em teu ponto Quero ver você quebrar Vem assim e bora Ei! Uh! Tira! Bom demais! Uh! Segura a palminha! Uh! 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 Que coisa louca Que tentação Eu nunca vi coisa igual Tô linda e envolvente Com seus entes Resolvando Oh meu Deus do céu O que é que eu vou fazer? Tá me me eslando Tá me me sento Alucinado Menino eu lhe pego E lhe mostro meu chingado Até embaixo Vê o teto Tá valendo Eu mostro o mundo É que eu quero ver Desce Com a mão na camisinha vai descendo Desce A outra na cintura e vai mexendo Me mexe Esse seu corpo todo Eu quero ver você quebrar Vem aqui pro chão se balançar Desce Com a mão na camisinha vai descendo Desce A outra na cintura e vai mexendo Me mexe Esse seu corpo todo Eu quero ver você quebrar Segura Davi Bom demais Esse aí Correio Valeu gente Obrigado Correio Esse é o Otávio Muito obrigado Otávio Que eu se pago Diego mais é Tromãozinho Quando eu trouxe uma pequena Como é que é Tromãozinho Manda lá Tchau Eu nasci no recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com o papai e a mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão O sertão do pago Arnavezeiro E ao lado De mangueirão No final tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pitão E as traias que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milha eu pegava Desgulhava e jogava no chão E um instante as galinhas juntavam Nosso caro de boi consertado Quatro juntas de boi de primeira Quatro canta dezesseis canses Encostavam no pé da vigueira Todo sábado eu ia na liga Fazer compra pra semana inteira O papai é gritando com os bois Eu na frente abri duas porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para o grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou o royal E acabou-se meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas Que o tempo ainda não deu fim A tabela velha de Sababa E a piqueira acendendo pra mim E por último, mas com saudade Devo o tempo com que já se foi Esquecido embaixo da piqueira Nosso velho carro de boi Por que que você tava preocupado que acabava a música? Por que que você tava preocupado que acabava a música? Tava sim Tava sim Você tava com a peça que acabava logo? Você vai ter que cantar outra vez, não ficou bom? Ah, tá Canta, se for preciso Só que você vai ter que cantar com mais ênfase Pra nós gravarmos pra televisão, filho Hã? Ah, tem que saber Eu que sei Você vai ter que fazer Só que você vai ter que fazer assim, ó Nosso velho carro de boi Assim que você tem que fazer Ué? Nosso velho Pra televisão Televisão é assim Não sei esperar Nós vamos fazer outra vez Você vem Vem lá Só quero falar uma coisa Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem aqui, hein Onde você vai? É Vem cá 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 Ele, meu Deus do céu. Boa noite, né, gente? O Davi tá enxergando alguma coisa ali? O Davi, olha, pega nós dois no foco. Vai lá. Olha o caixa aberto. Vai, Davi. Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho. Te dei meu amor. Te dei afeto, atenção, te dei cuidado. Tão especial. Te dei meus olhos, minhas mãos, te dei meu corpo. Te dei meu coração. Colorifiquei até navios nesse morro. De angústia e solidão. É sempre assim. A gente chega de alma transparente. Joga a ver que lindo, como eu joguei. Mas a pessoa, trascadas na manga, Bessa e ganha o jogo. E não merecei. Vou viver assim, 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 vou assumir uma outra postura, vou viver melhor, vou pensar mais em mim. Obrigado pelas aplausos. Basta e ganha o jogo. A gente chega de alma transparente. Basta e ganha o jogo. E não merecerei Vou viver amado Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Só uma casa, DJ Aquela coxa de retalho que tu fizesse Juntando pedaço e pedaço foi costurada Subiu para nosso abrigo e nossa pobreza Aquela coxa de retalho está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Terás como um abrigo e nossa vida Terás como um acasalho força de sentir Mas quando chega o frio do seu corpo enfermo O ar de negrada força e também de mim Eu sei que hoje não me lembras dos dias amados Que junto de mim quisesse muito trabalho E nessas vidas tu alegres tem tudo o que quero Eu sei que hoje não me lembrar de mim Mas quando chega o frio do seu corpo enfermo O ar de negrada força e também de mim Fazer o seguinte Eu vou começar a atender pedido E eu vou fazer um pedido Se tiver mercedito Boa noite para todos que estão aqui Estou adorando estar aqui participando com vocês A gente fica feliz de estar aqui com todos Jorge, todos os cantores que estão aqui E não podia deixar de dar uma passadinha aqui Para prestar já todos Está muito gostoso até Agora eu te pergunto É isso que eu tô aqui É isso que eu tô aqui Não é isso que eu tô aqui Não é isso que eu tô aqui É isso que eu tô aqui Pera aí Eu não tô aqui Não, agora que você me olhe Eu tô aqui Eu nasci num encanto feliz Em distante da formulação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai e mamãe azedão Nossa casa era uma casa grande Na imposta de um espigão No secado papai talizeu E ao lado ganho e banheiro O que causou o fogo de lá E com o balão das aves cantava Com o pé do paguado pilão E as traias que o carro ia usar E com a lua e a de um banhão E uma espinha de milho pegada E com a lua e jogada no chão Eu, Santa Garinha juntava Nossa, o carro de voipom se bought Quatro juntas e dois de primeira Quatro cangas e dezesseis canzis Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia pra vir Fazer compra da semana inteira O papai agritando com os bolos Eu na frente agritas com o filho E chama o seu Rafael pra contar aquela história do Lumbizone Você não quer, Lavi? Mas o sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos entre a propriedade Para o grande criado de gado E partir-nos pra cidade grande A saudade partiu a meu lado A vacuna virou morre Acabou-se morrendo em contato Aquela história do seu Rafael Você não quer que a Cleide fique sentada do lado dele Pra contar aquela nova história E você ouviu? De jeito nenhum, você tem certeza? Hoje ali só existe três coisas Que o tempo ainda não deu fim A capela velha desabada É a figueira cenando pra mim E por último marco a saudade Que o tempo mal que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nasso velho de carro de gol Vamos lá, Dizê! Só na caixa, hein, meu filho? Se eu pudesse voar Igual a poupinha Ele iria em busca Do meu bem Eu pediria a sua vida Eu pediria ao santo E me ajudasse a encontrar O meu grande amor Vamos! Vamos! Oh, 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 oh B нее Bonguinha branca E me ajudasse a encontrar Diz dao meu bem Para voltar Diz que eu estou Me esquecendo Pra nunca mais Me abandonar Se a gente já vai numa forma, hein? Como os felizes juntos, sem separar Pois testemunha o céu, o sol e o ar Ou se só resta lembrança Porque tu vives distante Dentro de um fim, o dor se nos amou Boa, com briga e a planta boa Segura-te aí! Diga o meu bem, para voltar Diga que eu estou triste chorando Eu nunca mais me abandonar Eu nunca mais me abandonar Eu nunca mais me abandono Eu nunca mais me abandono Do que é feito daqueles beijos que eu tive Vai! Para onde foram tantas promessas que me fiz Eu nunca mais me abandonar Pois tu sonhas com a riqueza que eu nunca tive Que se ao meu lado, muito sofrendo O meu desejo é que me morrer Eu nunca mais me abandonar Eu nunca mais me abandonar Vai poder Seja feliz 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 São os pecados, filhas que a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos fazer, Cristiane, e daqui a pouquinho, a última de Paulo Sérgio Luciani, pode ser? Pode. Que última? Não existe última, rapaz. Sempre a penúltima, né? Essa música agora. Daqui a pouquinho, Paulo, nós vamos fazer o pedido do nosso amigo Didio. Didio. Obrigado, Didio. Daniel Márcio, Daniel Osvaldo, tá aí com a família, prefeito Donaí. Pedrão. Carabão. Pedrão, Carabão. Daqui a pouquinho, nós vamos fazer uma música pedida que fez sucesso, que todo mundo vai levantar e cantar com quem for cantar aqui, que é a Mercedita, tá certo? Então, vamos lá. Essa música eu quero oferecer, Márcio, ó. Márcio, o telefone teu um dia parou de tocar? Hã? A conta cortou e ficou mudo? Puh, 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 puh. Parou, né? Carabão, a turma parou, né? Hã? Ó, Doutor aí. Tio Doutor, a turma aqui parou, né? Tem certeza que a requeima miserável, plantou aquela roxa, a chuva no veio, perdeu tudo. O telefone mortou, a frica mortou, com a requeima miserável. Também vou oferecer com o Tinho, lá com o Carlão, levando que amanhã tem o Carlão, amanhã tem a festa lá, né, no barcão. Amanhã nós voltamos lá, né? A partir das fotos, nós voltamos lá, tentando todo mundo. É o João vai aprender. E o Tinho vai aprender, é verdade. Vamos, Tinho. Solta o som na caixa aí. Segura lá, o Tinho. O João é o nosso churrasco. É o João Prata. É o João Prata, né, Jão? Segura lá, então. E o João é o nosso churrasco. Eu quero que diz que o meu amor me dá a sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue, que é isso. Anqueja, estou cansado de ser um remédio. Já curará no seu dedo, quando os seus amores no instante dizem. Anqueja, estou cansado de ser um remédio. 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 Não vai dar o efeito da onda Levo um palancelão Palancelão de Grubão Angelão Ah, angelão É briga-se, depois da volta Eu quero que visse o homem na sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue, diz mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu pé, quando os seus amores estão em sábado, diz mais Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de colar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone curta Você vai buscar várias vezes, telefone mudo, não vou te chamar Pelo menos na filmagem, você não viu o que eu tenho, né, Valerio? Gente, meu Deus do céu! Parece que o Davi, ele coloca essa luz aqui em cima de nós Você não sabe o calor que tá, meu querido? Pediram pra gente cantar brigas, né não? Pediram pra gente cantar brigas? Eu vou ver aqui onde tem brigas aqui Oi, aqui! Periga Quantas brigas pra chegar ao te chamar E quantos erros nessa vida praticamos? Juntos novamente chegamos à conclusão Que no amor sempre há desentendimentos Mas as vidas de momento não souberam O rapaz, quem souber pode cantar Diga-me o que encontrou em outros caminhos Pois eu digo que sozinho Foi bem triste o meu viver Diga-me se o amor do que eu faço Se o calor de outros braços Não consegue me agradecer Vamos lá gente, quem souber pode cantar Eu tenho uma vergonha ali Eu tenho vergonha Simbora gente Diga-me o que encontrou em outros caminhos Eu te digo que sozinho Foi bem triste o meu viver Diga-me se o amor do que eu faço Se o calor de outros braços Não consegue me agradecer Diga-me se o amor do que eu faço Se o calor de outros braços Se o calor de outros braços Não consegue me agradecer Obrigado pela palma Obrigado pela palma Obrigado pela palma Obrigado ali e aí E aqui ó, os homens, gente, ó, tá bom que nós vamos fazer precedida, aí o povo vai pegar, ó. Você não tem que ficar ensaiando aqui, não é? Você já canta, não é? Canto, o povo também. Aqui ó. Aí ó. Ó, eu estou esmagando, os dois consertam, entendeu? Muito bom, muito bom. Ai, 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 ai. 60. 60 anos. Como é que é? Ei, só, ei. 60 anos, o que é? Pegando pro banco. Baiano, acorde o menino aqui, Baiano. Tá pegando na cancha, faz 60 dias. 60 dias, apaixonado! Soita a cobra, Baiano. É muito dia, hein? Quem souber, ela tá junto, vai! Grazando com a mato, com sua paz, sem dar o tabuado. Aconteci uma morena, que me deixou amarrado. Deixei a linda, pequena, por Deus, confesso desconsolado. Contei o jeito de ser, bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado. Dois meses juntinho dela, eternamente serão lembrados. Pedraços da minha vida, lembrança do meu passado. Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado. Dois meses passarão logo, é no copo que eu afogo. 60 dias, apaixonado! Se alguém fala em mato, grosso, eu sinto, pinto, despeito, assado. O pranto rola de pressa, no meu gosto já amizado. Já esquecei, apareci na luta do lado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida. 60 dias, apaixonado! Deixei a minha querida, deixei minha própria vida. 60 dias, apaixonado! Tá bom! Essa aí! Paulinho, vem com cerca, aqui está estragando. Vem com cerca. Agora o seguinte, vou chamar meu irmão Paulinho, para a gente cantar mais uma. É verdade? Paulinho! 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 Pode ser, Deus sabe o que faz, não é verdade? Então, é isso aí, vamos cantar uma música aqui. Quem é que não gastou um fio de cabelo assim, hein? Uma camisa, um baletón... Em algum lugar discreto ou indiscreto. Então, vamos lá, fio de cabelo! Essa é a arranca, fica a pau do outro. Quando a gente ama, qualquer coisa serve, para me lembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco, sobre a pente cadeira, mostrando que o quarto, já foi o cenário de um grande amor. E hoje, o que eu encontrei, me deixou mais triste. Um pedacinho dela que exerço, um fio de cabelo no meu paletón. Lembrei, que tu entre nós, no amor vivi, aquele fio de cabelo cumprido, já esteve grudado em nosso suor. Quando a gente ama, e não vive junto, a mulher amada tem muito valor. Uma coisa tua é um bom motivo, pra gente chorar. Apagam-se as luzes, não chega a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, a impressão que ela merece. E hoje, o que eu encontrei, me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletón. Lembrei, que tu entre nós, no amor vivi, aquele fio de cabelo cumpri, já esteve grudado em nosso suor. É isso aí, Correia Neto, vamos chegar até agora. Isso aí, mais ou menos, eu vou também. Eu vou tomar umas paideiras, não tem zinho, não. O que que é? Eu vou te tomar umas paideiras, não tem zinho, não. Um paizinho de luto. Tá relaxando. Pode começar aqui. A gente, às vezes. Agora, a gente perde a voz e põe burro no cara aqui. Mas aqui é o filho da Rosa, menino bão. E ele sempre faz de pinho para poder conservar a voz da gente. Não é? Não. Ele vai dar apenas um alô, para poder deixar esse aqui gravar. Alô. Filho da Rosa, bota para a mesa, porque é a única coisa que ele sabe. Aê! Esse é o Filho da Rosa. Tidio, presta atenção que daqui a pouquinho tem. Vai dezoito aí, Carlinho. Daqui a pouquinho tem a música que o Tidio pediu. É em um quarto de motel, loucamente apaixonado, eu estou desesperado, feito um... O que é que eu faço? Diz que eu não sei cantar. Eu vou cantar. Posso cantar? Vai. Mandar uma galinha. Vai. Meu anjo. Eu passo a noite e a sonha. Eu passo a noite e a sonha. Conheço a noite. Comer! Fami! Vamos lá. Me dê um sorriso, anjo Vem cá, meu anjo Não me deixe, baby Vou um prazer, meu amor Tão só Me dê um anjo Me dê um sorriso, meu anjo A vida segue sempre em língua Esperança está tão linda A brisa não é esperar Parece que alguém me chama Vem cá, meu anjo Não me deixe, baby Não puja acima De um sorriso, anjo Vem cá, meu anjo Não me deixe, baby Vem cá, meu anjo Não me deixe, baby Vem cá, meu anjo Não me deixe, baby Não puja acima De um sorriso, anjo Vem cá, meu anjo Não me deixe, baby Não puja acima De um sorriso, anjo Vem cá, meu anjo Não me deixe, baby Não me deixe, baby Não me deixe acima De um sorriso, anjo Vem cá, meu anjo Vem cá, Mercedes Vem cá, Mercedes Vem cá, Mercedes E pra fazer isso aqui Nós contamos Com a colaboração De alguns amigos É verdade Então, João João Prata Que ficou aí desde o começo Assando a carne Cuidando, João Muito obrigado Dilo, vem cá Vem cá, você vem aqui, Dilo Olha que homem inocente Olha E eu quero agradecer imensamente O Março Miltinho Miltinho Pestes Que quando eu e o Paulinho Paulo Sérgio, vem cá Me ajuda aqui, Paulo Sérgio Que eu não estou vivo Pra arrecadar os alimentos Aí, eu e o Paulinho Nós tivemos lá no Estabelecimento comercial do Março O grande amigo Márcio O grande amigo Márcio Pega lá da vida Que é o posto Márcio E também o Osvaldo E nós não pedimos isso aqui não Nós não pedimos isso aqui Então Eu quero dizer o seguinte Que sem a gente pedir O Márcio E o Osvaldo Patrocinou isso aqui pra gente Eu estou feliz Verdade Estou mais feliz, Paulinho Do que ontem Que o pessoal estava tudo lá Os artistas todos Estavam lá E eu estou mais feliz hoje Porque nós estamos Confraternizando Eu já estou falando isso aqui Desde o começo Que eu estava lá pra trabalhar Não é verdade? E hoje eu estou aqui Pra comer e beber Então eu estou mais feliz hoje Porque nós estamos Pra comer e beber Quero agradecer a presença de todos E eu Por uma questão de justiça Quero agradecer O Saúl Salomão O prefeito Donair O vice Deva O Márcio O Osvaldo Miltinho Zetão Donari Que a Cristina veio aí Eu fiz o convite E a Cristina daqui O Augusto da Paz Gestão ambiental Porque ontem Ontem A chuva caiu Pra valer de bica corrida Nós não fizemos um show Mas nós arrecadamos Os alimentos Que era para É Para o Natal dos pobres, né? E nós entregamos ontem Com a primeira-dama Lúcia Lá para os bicentinos A grandeza também A Paz Gestão ambiental O Augusto O Pacheco E todo o pessoal Que fez a gente fazer aquilo ali ontem Não deu Choveu Ruim pra nós no show Bom Pra lavoura, não é? É... Teve bom demais Eu quero do fundo do coração Agradecer a todos vocês Márcio Mais uma vez, Márcio Muito obrigado Obrigado Osvaldo Obrigado Miltinho Obrigado Prefeitura Aê O Baiano O Gersilho O Cartinho Na Caixa Enfim A todos que contribuíram E que nos ajudaram A fazer A festa que nós Concluímos ontem E que hoje nós estamos aqui Só pra... É... Fazer festa Paulinho Fala Mais uma vez Você já falou tudo Tenho só que agradecer a todos vocês E... Agradecer o D.V. Lantinho Agradecer o S.A.D. Paulinho A todas as duas que apareceram lá Pra fazer... Eventual show E... São Pedro mandou aquela... Chuva maravilhosa Né, Carlinho? Mandou aquela chuva maravilhosa Foi bom também, né? Cê pratou roça ótimo, né, D.V. Cê... Cê... Cê jogou Saminho o milho Só que depois nós vamos lá buscar o... O milho pra nós fazer a pamonha também, viu? É... Corrigir com a minha boneca Hahahaha Obrigado a todos vocês por contribuíram com a gente Essa peça bonita Uma peça maravilhosa O... O... Nosso amigo também Davi Olha que coisa linda, rapaz Olha como fotografa gostosa, né? Com... Filma, né? Olha só que coisa linda Hã? Me... Só tem nariz? Hahahaha Obrigado Meu amigo João Que está aqui na churrasqueira Meu amigo Díder Que contribuiu Pela iluminação Pela parte netecista Do vizinho Do duro E a todos vocês Beijão carinhoso Coração E com certeza O ano que vem Nós estaremos juntos novamente Pra fazer essa festa Obrigado, Carlão Por tudo que você fez pelo barracão Ao pessoal de lá Que veio aqui Fez essa festa juntamente com a gente Ao Chico Borracheiro A esposa, a família A todos vocês Beijão carinhoso Obrigado Feliz Natal Ano novo a todos vocês E a nossa festa continua Vamos continuar tomar um cerveja agora Carlão Compadião Vem cá, compadião Psss Ei Cá Compadião Bigode Você mesmo Vai aí Compadião Vamos fazer o seguinte Já vamos ter sequência aqui Eu quero dizer o seguinte É verdade Sempre Ó Pessoal Vem cá, Zelão Vem cá, companheira Vem cá Eu quero dizer o seguinte Pra vocês É verdade Todos vocês que estão aqui Cantores ou não cantores Eu quero dizer Eu quero dizer assim Esse camarada aqui Esse cara aqui É meu compadre Com muita honra Com você Vem cá Eu quero dizer o seguinte Quando a gente se aperta Quando a gente se aperta Eu falo assim Meu Deus Que que eu vou fazer agora A gente se apertou, né Ou ele tem um gênero Ou ele tem uma filha Ou ele tem um filho Ou ele tem uma filha Que sempre Faz Contribuir Com os eventos aqui A comadmara E o compadião Eu quero aqui dizer o seguinte Compadre Eu sou muito feliz Por ter você como amigo É verdade Porque Quando a gente fala assim Eu tô apertado Agora eu tenho que pôr um artista Pra cantar Eu ponho um filho teu, compadre Eu ponho uma filha tua E eu sou muito feliz Por ter você Por ter conhecido você Ter você como amigo Ter o gênero Bem feito, meu filha É assim Gente Esse cara aqui Sabe por que que ele é grande? Ele às vezes nem fala Não canta Mas ele sempre tem um filho Uma filha Um gênero Alguém pra codir a gente Compadre, mais uma vez Muito obrigado A sala de palmas A sala de palmas Com o patrão Com a animada Eu sei disso Eu também te admiro demais Eu também te admiro demais Porque a gente faz show Porque a gente faz show É assim É começando da célula E a gente faz o mundo inteiro Sorrir Cantar E fazer feliz Zenão Zenão Vem falar aqui Meu irmão Carabão Minha da região Zenão Vem falar aqui Se o Zenão falar Você vai se ferra Zenão 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 Amanhã nós vamos estar lá No meu xerifado Também fazendo Uma festa gostosa Não é Carlinhos? Nós estamos aqui Tudo em família E o Carlinhos vai fazer Um convite pra vocês Agora Eles não Eles não Eles acreditam Viu? Nós fizemos convite pra vocês Vocês repetirem Vocês vai e tudo Mas tá feio É só pra vocês Vocês não vão não Vocês não vão não Então Carlinhos Fala um convite pra eles Mas eles não vão não Ô Carlinhos Eu quero fazer um convite Pelo pessoal Que tá aqui Que amanhã É uma festa Do funcionário da Prefeitura Onde todos os anos O prefeito Nouraê Parabeniza o funcionário da Prefeitura Pessoal do Barracão Com a festa De todos os anos A gente faz o convite Pra toda a população Que tá aqui presente Pra comparecer no Barracão A partir das quatro horas Ter as flechas né Programa José Ribeiro Programa Anduvuz É É Do trovão E a gente quer dizer o seguinte O prefeito Nouraê Prova disso Que é o prefeito da pobreza É um prefeito que é ligado à pobreza Causa disso que está aqui Estava comentando com o Márcio Agora há pouco Com o Miltinho Que o prefeito Nouraê É o prefeito da pobreza Você vê Correia Com o esforço seu O Correia Sábado e Domingo Visitando todos os bairros Recadando alimentação Para a população mais pobre Por que? Nouraê fez uma reunião Dentro do gabinete E disse pro Correia Eu não quero que nenhuma família De Tanabi Fica sem o frango na mesa No dia 25 Então por isso Tira o pé do chão Vocês vão fazer uma campanha Pra arrecadar alimentação Pra esse povo Pra que no dia 25 O povo esteja o frango na mesa O Correia foi às ruas Arrecadou num sábado Quase um caminhão de alimentação Ontem arrecadou ali No recinto Quase outro caminhão de alimentação Então se Deus quiser Nossa Senhora Aparecida Esse ano vai ser farto Na mesa do povo Por isso que eu falo pra todos vocês Eu tive de todos os lados da política Não critico nenhum prefeito passado Que tive de todos os lados Todos fizeram pra Tanabi Mas o Moraí está na frente Porque ele É o prefeito do pobre É o prefeito da pobreza Quem tem a pobreza Tem a maioria Entendeu? Por isso enquanto o Moraí for prefeito Ele vai vencer as eleições Por que? Porque está ligado a pobreza E quem está ligado a pobreza Vence a eleição Porque enquanto existe 100 pessoas ricos Existem 3 mil pessoas pobres Então presta atenção Não estou falando com demagogia Estou falando com certeza E sinceridade O prefeito do Araíra É o prefeito da pobreza Graças ao Corrêa Neto Essa pessoa que no Médio Esforço Trabalhando no dia a dia Com a Rádio Clube Cooperando com a pobreza Então você pode ser Mas não está Não tinha nenhum vereador Onde lá No caminhão Estava eu Corrêa Neto A nossa equipe O pessoal dos incendinos No sol quente Arrecadando fubá Arrecadando feijão Arrecadando arroz Para que no dia 25 Da igual a prefeitura Então o povo tem que ver isso E reconhecer o trabalho do prefeito Que é honesto E que a prefeitura de Itanabim Está com um funcionário em dia É a única prefeitura do estado de São Paulo Que paga o funcionário em dia É o orgulho da nossa região Ver um prefeito Trabalhar certinho Você não vê nenhum bar Em nenhum bairro da nossa cidade Que pessoas criticam por bem Então por isso minha gente Vamos agradecer a sua população Que Deus abençoe todos vocês O Márcio O Miltinho Todos os vereadores O Corrêa E Deus abençoe vocês Esses cantores Estão sempre prestigiando Porque Que Deus Nossa Senhora Aparecida Abençoe todos vocês Vocês precisarem de nós Nós estamos aí No dia a dia Ajudando a população Mais pobre E mais carente Nós não tem nada Nós é pobre Nós é pobre Nós é pobre Mas nós é nós Mas é pobre Mas é pobre Mas é pobre Então Deus abençoe o Corrêa Esse moço Que é um baluarte Não adianta Não tem palavra Para dizer do Corrêa Não é palavra Tudo que ele faz Dá certo Tudo que ele faz Tudo que ele faz Porque ele faz com competência Entendeu? Então gente Graças a Deus Nossa Senhora Aparecida Nós estamos aí A presença de todos vocês Viu gente? Um abraço A notícia é quente? A notícia é quente? Nós Pera lá Nós temos sempre Uma coisa que chama a atenção De todo mundo E aqui hoje Nessa noite Nós tivemos uma coisa Que chama a atenção nossa A canela do Corrêa Vem cá dar o Corrêa Vem cá dar o Corrêa Olha A canela do rico E a canela do pobre É sempre igual Vocês podem notar Que é sempre igual Tanto a canela de quem tem dinheiro em bolsa O Corrêa O Corrêa O Corrêa O Corrêa O Corrêa Ó Se eu tivesse uma canela dessa Eu tava rico Fala Daiano Meus amigos Acrescentando O que o Cargão tava falando Do Prefeito Moraí É De ajudar De ser correto Com o compromisso Dos funcionários da Prefeitura Eu só queria acrescentar Que já temos notícia Lá na caixa Que sexta-feira O décimo terceiro Já está na conta Eu fiquei triste Goiân Goiân Eu fiquei triste Porque se sexta-feira O décimo terceiro Tá na conta Quinta-feira Eu tenho o título vencendo O meu décimo terceiro Já tá comprometido Vem cá João Carlos e Luciane Você vai vir? Você vai? Com a Luciana não? Não João Carlos e Jusineiro Vem aqui Pra fazer uma música Didiô Eu só tô pedindo Pra eles fazerem o encerramento da minha parte Porque eu pedi pra eles fazerem a abertura E fizeram Então vou fazer o encerramento E João Carlos Didiô Agora sai a mercedita Ou daqui a pouquinho Quem sabe faz alfimor João Carlos e Jusineiro 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 Do jeito que você me olha Vai dar na mão Do jeito que você me olha Vai dar na mão Do jeito que você me olha Vai dar na mão Do jeito que você me olha Vai dar na mão Vai dar na mão Pousou um avião no meu aeroporto Com uma embarcação que chegou no meu ponto Distribuindo charme Muita sedução Do jeito que você me olha Do jeito que você me olha Do jeito que você me olha Que Deus me ajude Ela é mais que linda Tá me dando bola Tá parecendo grude Tá na minha cola Tá bombeando amor Do jeito que você me olha Do jeito que você me olha Do jeito que você me olha É, já foi fogo em mim E deixou de ver na mão Pede arrancar suspiro Nosso namoro do samba Já era bom Da minha canção Do jeito que você me olha Vai dar na mão Do jeito que você me olha Vai dar na mão Do jeito que você me olha Vai dar na mão Vai dar na mão Do jeito que você me olha Vai dar na mão É, vai dar na mão Já deu muito carinho Já é maravilhoso Já não estou sozinho Já tenho a chave Do seu coração É, já foi fogo em mim Me deixou de ver na mão Pede arrancar suspiro Nosso namoro do samba Já era, já era dona Já era dona É, já foi fogo em mim Do jeito que você me olha Vai dar na mão Vai dar na mão Vai dar na mão Do jeito que você me olha Vai dar na mão Vai dar na mão Vai dar na mão Eu gosto de andar sozinho Eu creio e desculpa o ator Sou um sujeito meio tímido Eu gosto muito de politica Vou procurar um grande amor Sou um sujeito meio tímido Fala, porra, saca tudo Saber ouvir é mais saber É, só a mentira se se segue Eu vou me ver Eu vou levando a vida A vida me levando Eu vou levando a vida Eu vou levando a vida A vida me levando Eu vou levando a vida A vida me levando O afeto de politica Eu vou levando a vida Eu procurando um grande amor Sou um sujeito meio tímido Quem fala pouco, saca tudo Beber Saber ouvir é mais saber É, só a mentira se esquecer Do viver Eu vou levando a vida Eu vou levando a vida A vida me levando Eu vou levando a vida Eu vou levando a vida A vida me levando Eu vou levando a vida Beleza? Oi Aline! Oi Aline! Oi Aline! Oi Aline! Oi Aline! Oi Aline! Não, eu vou cantar um aqui. Vai ser um friso para minha mãe. Vou ver se eu consigo, né? Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te encontrar novamente Olha dentro dos três céus e dos meus O tempo passa, ai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com o meu amor Provei seu beijo e magoei Minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar com o ritor O meu coração se nega a aceitar Mas o tempo não esqueço de te amar Só um pedacinho, valeu? Mas o tempo não esqueço de te amar Valeu, obrigado Valeu Vamos lá 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 Só um cantinho do seu coração Só um cantinho do seu coração E que eu sou seu escravo Pensando que eu sou seu marido E não vou te partir Com as pedras imóveis na praia Eu fico ao seu lado Sem saber Os amores que a vida me trouxe Não pude viver E não posso intervir A gente acende a mentira Os seus sonhos fazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor Eu traí a mim mesmo Os meus sonhos e o meu destino é feliz Tendo amar uma vez Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra faz coisa sua Aprendi os segredos, segredos, segredos da vida Aprendi os segredos, segredos da vida Aprendi os segredos, segredos da vida Aprendi os segredos, segredos da vida O que quando eu jurei meu amor Eu traí a mim mesmo O que quando eu jurei meu amor O que quando eu jurei meu amor O que quando eu jurei meu amor Eu perdi o meu medo O meu medo O meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra faz coisa sua Aprendi os segredos, segredos, segredos da vida E muitas guerras que choram sozinhas No mesmo lugar E muitas guerras que choram sozinhas No mesmo lugar Não, mas vem cá, né gente? A gente, quem, todo mundo sabe que, né, João Cadecero não foi dupla, né? E a gente gravou uma música que era também do fã Vamos lá! Essas coisas acontecem sem querer Não precisa nem ser Nem do meu coração A paixão é coisa que nos dá prazer Não se consegue, né, tudo em nossa direção Vamos lá! Você chegou em minha vida Feito chuva de verão O amor bateu a porta, eu atendi Eu dei um tchau pra solidão Apaixonado eu estou Só me peço ou não, me deixe muito amado Essas coisas acontecem sem querer Não precisa nem ser Quem morreu o meu coração A paixão é coisa que nos dá prazer Não se consegue, né, tudo em nossos dias Você chegou em minha vida Feito chuva de verão O amor bateu a porta, eu atendi O amor bateu a porta, eu atendi Eu dei um tchau prazer Eu dei um tchau pra solidão Apaixonado eu estou Só lhe peço ou não, me deixe por favor Só lhe peço ou não, me deixe por favor Só lhe peço ou não, me deixe por favor Não, gente, vem com menos Essa música é bonita, hein? Só lhe receio das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero porta dividida Precisa de uma vez Sua prova de fogo Quem é o melhor da sua vida? Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou de mim Você decide Ou eu ou eu ou eu Só lhe peço ou não, me deixe por favor Só lhe peço ou não, me deixe por favor Só lhe peço ou não, me deixe por favor Eu já não suporto esse jogo Já não quero porta dividida Descisa de uma vez Sua prova de fogo Quem é o melhor da sua vida? Você decide Ou eu ou eu De quem será que você gosta mais De mim ou de mim Você decide Ou eu ou eu ou eu Só lhe peço ou não, me deixe por favor Só lhe peço ou não, me deixe por favor Só lhe peço ou não, me deixe por favor Por uma questão de justiça Se não sair mercedita agora eu ouvi Quero agradecer imensamente Ao estacionamento Finalizar, é lógico que a festa não para Mas, já que ninguém foi convidado aqui Para ficar cantando Nós vamos fazer aqui A mercedita E depois Carlinho, você põe o som ambiente Leva até a hora que o pessoal quiser Que nós temos compromisso amanhã Amanhã não É agora Daqui a pouquinho 5 horas da manhã Não, você ... O que é que é word? Não Não, você falou Não, não, não Não, não Lu, obrigado Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.